Música Oi gente! Iniciando mais um vídeo do nosso Ana Todo Dia E hoje gente, eu já tô iniciando assim de cara limpa Porque é um vídeo de make E eu quero que vocês fiquem muito empolgadas Porque quando eu pedi sugestões de vídeos lá no Instagram Vocês pediram muito uma maquiagem mais básica, mais natural É difícil a gente fazer uma make mais natural, né? Mas enfim, uma make mais básica mesmo pro dia a dia E eu sei que já tem alguns outros vídeos de maquiagem pro dia a dia Make mais natural, make mais básica aqui no canal Só que o tempo vai passando, os produtos vão mudando Os truques também vão mudando, né? As dicas, né? Ali pra maquiagem durar mais Pra dar um efeito mais bonito Enfim, é meio que um update aí dessa maquiagem pro dia a dia Essa make mais básica Eu falo dia a dia, mas assim Pode ser uma maquiagem que você use à noite ou pra um evento, sabe? Vai muito do seu gosto e do tipo de maquiagem que você costuma fazer E por mais que seja uma make mais básica Eu vou dar muitas dicas pra vocês no decorrer do vídeo Vou ensinar alguns truques que eu gosto de fazer Pra deixar a maquiagem mais bonita Pra fazer a maquiagem durar mais Enfim, alguns truques aí pra você arrasar na make Tá bom? Se você gostou desse vídeo, já clica muito em gostei Se inscreve aqui no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia em novembro E é isso! Vamos lá? Então vamos começar a nossa maquiagem O segredo pra make durar ainda mais Ficar ainda mais bonita É cuidar da pele antes, né? Então eu lavei o meu rosto com o meu sabonete de costume E agora eu tô limpando o meu rosto com essa aguinha micelar Ela ajuda a deixar o rosto mais mate, mais sequinho também Você pode usar um tônico da sua preferência também Ou simplesmente só lavar o seu rosto, limpar o rosto, enfim Agora eu vou aplicando esse hidratante nas minhas olheiras Ele também é um clareador Eu sei que eu vou vir com a maquiagem depois Mas aplicar um hidratante nas olheiras Ajuda a evitar que o corretivo craquele Ajuda o corretivo a durar mais também E ficar com o efeito mais bonito O próximo passo é o protetor solar A dica é você usar um que seja próprio pro rosto Se a sua pele for oleosa, escolhe aquele que não deixa a pele ainda mais oleosa E eu quis incluir o protetor solar nessa maquiagem Porque é uma opção de make pra você usar no seu dia a dia Ou pra um evento também durante o dia Então o protetor solar é muito importante Agora eu venho com essa bruma hidratante É um spray de coco, tem um cheirinho maravilhoso Pra deixar a minha pele hidratada, mas sem pesar muito Porque a gente já aplicou o protetor solar, né? Agora é a hora da base Eu escolhi essa da Revlon Que tem proteção solar Mas como a gente já aplicou o protetor Fica aí a seu critério escolher a sua base preferida Eu gosto dessa porque ela deixa a pele com um efeito bem bonito Dá um viço, assim, bonito Deixa a minha pele com um aspecto saudável Então eu fui aplicando em todo o meu rosto Usando a esponjinha Eu gosto da esponjinha molhada Porque aí ela não vai absorver tanto, assim, a base, né? Mas vai espalhar a base E deixar ela no rosto de uma forma muito bonita Muito uniforme e ajuda a refrescar também, né? Porque o calor tá aí Então eu sinto que quando eu aplico a base com a esponjinha molhada O meu rosto agradece Fica até com um efeito, um viço mais bonito Agora eu venho com esse corretivo cremoso Ele é exatamente da cor da minha pele Eu vou aplicando ele com o dedo E vou aplicando em uns pontos mais estratégicos Na olheira, em algumas espinhas Só pra ajudar a camuflar mesmo Essas manchinhas que eu quero esconder Reparem que eu não tô fazendo uma pele muito pesada Até mesmo porque é uma make pra você usar no seu dia a dia Agora eu venho com esse corretivo mais claro Ele é líquido, mas ele tem uma cobertura boa Então eu vou aplicando ali os pontos que eu quero iluminar E vou espalhando tudo com a mesma esponjinha Que eu espalhei a base Só que do outro lado dela, né? Essa pontinha mais fininha aí Da coxinha Espalho bastante Sempre dando batidinhas Pra deixar a pele com um acabamento mais bonito Agora eu limpo e tiro todo o excesso de base E corretivo das minhas sobrancelhas E vou aplicando esse spray fixador Antes de selar a maquiagem Isso vai ajudar muito a fazer com que a maquiagem dure mais Agora eu vou corrigindo as minhas sobrancelhas Como de costume Com a sombra que eu sempre gosto de usar E vou aplicando essa máscara em color Pra deixar o acabamento das sobrancelhas mais bonito Com mais volume E um efeito mais natural Agora eu venho com esse pó da Renata Prarela Que ele é bem fininho, sabe? Então eu gosto de usar ele nas makes pro dia a dia Porque eu sinto que ele não deixa a minha cara muito carregada, sabe? Então eu vou aplicando ele com essa esponjinha de queijinho Ali na região das olheiras Eu deixo o pó ali agindo, digamos assim, nas minhas olheiras E vou fazendo os outros passos da make Pego esse contorno, né? Esse bronzer E vou contornando todo o meu rosto Vou devolvendo todas as sombras do meu rosto Enfim E uso esse mesmo bronzer Pra marcar o meu côncavo com um pincelzinho de esfumar E essa é uma dica bem legal Porque você tá com uma sombra ali no rosto Mas ao mesmo tempo tá com um efeito mais natural Porque é o mesmo tom que você contornou o seu rosto Então eu acho que fica super harmonioso também Usar o bronzer pra marcar o côncavo Esfuma bastante, sem dó Vai fazendo os movimentos circulares E quando for chegando mais perto da sobrancelha É só ir com a mão mais leve Agora eu vou pegar essa sombra mais brilhosinha Dessa paleta E vou aplicando com os dedos mesmo Ali na minha pálpebra móvel Eu não subo muito com essa sombra Eu aplico mais rente aos cílios E vou subindo um pouco, mas não muito Só pra dar um ar mais de saúde mesmo Pra abrir mais o olhar Você pode usar qualquer outra sombra que você goste também Que dá certo, viu? Agora eu vou delineando os meus olhos ali De forma bem simples, assim Bem prática Só pego um delineador marrom bem escuro E vou aplicando ali rente aos meus cílios Nada demais E aí eu venho com uma sombra marrom escuro Mais chocolate E vou aplicando ali também rente aos cílios Pra criar um degradê bem bonito Junto do delineador que a gente passou Então é algo só pra abrir mais o olhar E pra dar um efeito de que os seus cílios São mais volumosos, sabe? Quando a gente aplicar a máscara de cílios Vai dar pra entender melhor E falando em máscara de cílios A gente vai aplicar agora Eu gosto de usar uma máscara resistente à água No dia a dia Porque me ajuda, né? Às vezes eu tenho mania de coçar o olho Ou, sei lá, vai que eu pego uma chuva Então eu gosto de usar a máscara à prova d'água E eu sinto que os meus cílios ficam mais firmes Mais curvados com a máscara à prova d'água Entende? Então eu gosto de aplicar no meu dia a dia Agora eu venho com um pincel de pó E vou limpando todo o pó que a gente aplicou Rente as olheiras E depois eu venho com um pincelzinho chanfrado Pequenininho E vou aplicando um pouquinho daquele bronzer Que a gente aplicou no rosto Ali abaixo da linha d'água Máscara de cílios Nos cílios inferiores Blush pra dar aquele ar de saúde Eu gosto de aplicar não somente ali nas bochechas Mas puxar um pouquinho pro nariz também Pra dar um acabamento, né? Um efeito mais natural Mais bronzeada Iluminador eu vou aplicando esse da Louis Ansi Que é um tom mais amareladinho Eu acho que ele fica super legal pro dia a dia Porque ele não carrega demais, sabe? Se você usar um iluminador muito branco Ou num tom muito bronzer, assim, mais escuro Talvez carregue e pese a sua maquiagem Então pega um tom de iluminador Que você acha que vai ficar legal aí Pra você usar durante o dia Vou iluminando todo o rosto Abaixo das sobrancelhas E aplico novamente o spray fixador Nos lábios eu aplico um lip balm Ele também tem proteção UV Depois eu venho com esse batom da The Balm Que deixa a boca bem rosinha E depois eu também venho com esse gloss Que ajuda a dar volume E é isso Tá pronta a nossa maquiagem pro dia a dia É claro que você pode mudar e adaptar aí De acordo com a sua rotina De acordo com o seu gosto Eu confesso que de acordo com a minha rotina Eu até usaria essa maquiagem aí à noite pra sair Então é só uma inspiração mesmo Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece do like E de se inscrever aqui no canal Pra acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Até amanhã